O meu gatinho picado, tá me deixando danço Minha brasilha amaranda, sobe fora da perna Pra uma brasilha te amar, eu adoro sem canto Hoje você é minha pitula, me deixou recadão Já me sinto sozinho, você é meu filho Tá, eu tá Minha brasilha amaranda, sobe fora da perna Oh, cê te ai 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 dai, mas comigo ela não quer se fragar Oh, cê te ai ai ai, vai brasilha amarela com roda galocha Não gosto que o chão. O cê te ai ai ai, vai Vou tomar coisa nestor márquina, mas ela é ninja Muito mais do que a linda Feliz, feliz, desculpa Feliz, feliz, desculpa Feliz, feliz, desculpa Feliz, 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 desculpa Feliz, 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 Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, oh, oh! Ero time! Woo! Let's go! Oh, oh, oh! Oh! Bam! Ah, não!